Esta jornada funcionou como uma montra para aquilo que temos vindo a desenvolver na Universidade de Lusófona desde 2004, na área de intersecção entre a psicologia e as tecnologias de informação, nomeadamente a realidade virtual. Os alunos, penso que gostam muito desta área, aliás, os alunos quer de licenciatura, quer de mestrado, já ao longo dos anos têm produzido vários trabalhos nesta área de confluência entre as tecnologias de informação e a psicologia. O projeto é um projeto que utiliza este cenário virtual do SLB, que é um cenário que no nosso caso estamos a utilizar para trabalhar, para avaliar e estimular as capacidades cognitivas da memória e da atenção, principalmente estas, e também da orientação, como pessoas com lesões neurológicas, nomeadamente com AVCs e outro tipo de lesões neurológicas, traumatismos encefálicos. Portanto, gostei bastante dos trabalhos, quer do ponto de vista das pessoas e do espírito de trabalho das pessoas, quer do ponto de vista da forma como podem ajudar as várias situações.